Seja bem-vindo a mais um Alespe Cidadania, discutindo aí assuntos de utilidade pública e o dia a dia do Parlamento Paulista. A minha convidada de hoje é a deputada estadual Janaína Pascoal. Deputada, seja muito bem-vindo ao nosso Alespe Cidadania. Eu que agradeço o convite, ainda estamos em janeiro, então um ano com muita saúde para todos. Sem dúvida, deputada, em muitos assuntos aí em discussão, a senhora tem se pronunciado. O que a senhora acha aí do processo de início de vacinação que tivemos ontem no governo do Estado e nos próximos dias aí em todo o Brasil, esse processo eu gostaria da sua opinião sobre esses assuntos. Eu acho que traz um pouco de conforto, porque as pessoas estavam muito desesperançosas. Eu estou muito preocupada com a saúde mental da população, dos idosos, dos adolescentes, das crianças que estão muito tempo sem poderem participar de vida social, da escola. Então, quando você vê o início da vacinação, de certa forma, é um alento. Mas é sempre importante lembrar que a vacinação é um dos caminhos. Temos que seguir com o comportamento responsável, de prevenção mesmo. E uma vez apresentando sintomas da doença, eu insisto que é necessário buscar ajuda médica rapidamente para ter uma orientação médica, inclusive medicamentosa, rapidamente também. Pois é, deputada. Gera muita discussão, a ciência hoje discute bastante, né? Mas é legal a gente ressaltar, como a senhora disse, a senhora é defensora do quê? Diz que se procure o atendimento médico de forma precoce. É o tratamento, eu acho que cada médico vai orientar da melhor forma. Mas a senhora esteve doente e sentiu isso na pele, né? Sim, eu fiquei doente. Na época, era o ministro Mandetta, que estava na pasta. Ele dava uma orientação, conforme o que se sabia na época, para que as pessoas ficassem em casa, que não procurassem o serviço de saúde. Eu seguia essa orientação, quase morri. Quando fui para o hospital, fui literalmente carregada. Então, eu sou defensora. Eu tenho falado em tratamento precoce, mas a imprensa tem confundido muito essa terminologia. Então, eu vou deixar bem claro, eu sou defensora de que as pessoas procurem rapidamente um atendimento médico. Procurem o serviço de saúde para que o médico analise os sintomas, faça a testagem, né? Verifique se, por exemplo, a pessoa perdeu o paladar, perdeu o olfato de maneira absoluta. É um indício muito forte de Covid. Ouça os pulmões, verifique se já não é caso de entrar com medicação. Porque as pessoas falam muito, os formadores de opinião, por questões ideológicas, falam muito. Não, não tem remédio contra a Covid, mas tem remédio contra os efeitos da Covid. E deixar esses efeitos avançarem é equiparar a omissão de socorro. Então, é necessário, sim, buscar ajuda médica no início do diagnóstico da doença. E a senhora, nos últimos dias de dezembro, não me lembro bem a data, a senhora fez uma visita, se não me engano, com o deputado Melão, ao Instituto Butantan, para conhecer o soro que o Instituto produz, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, na verdade, nós fomos para conhecer o processo referente à vacina Coronavac, e aí descobrimos a existência do soro. Porque, por incrível que pareça, muito embora seja um soro desenvolvido integralmente no Brasil, né? Com a qualidade dos soros do Butantan, existe pouquíssima veiculação na imprensa da existência desse soro. O próprio Butantan, até onde eu sei, não fez as solicitações formais para a utilização desse soro. Então, nós fomos para conhecer melhor os detalhes da vacina e descobrimos uma preciosidade, né? Até para forçar a tomada das medidas formais cabíveis, eu já expedi o ofício para o Butantan, pedindo informações sobre como é que anda o trâmite dessa regularização. E, se não tiver uma resposta até o início de fevereiro, com a volta do nosso protocolo, vou fazer requerimento de informações também. Mandei e-mail para a diretoria. Eu compreendo que eles estejam muito concentrados na questão da vacina, mas agora essa situação se desenrolando, eu gostaria que eles dedicassem energia também à utilização do soro, inclusive emergencial, em quem já está doente. Pois é, porque até é uma forma aí de tratamento, né? Para pessoas aí que desenvolvem a forma grave. Deputada, uma outra situação, a gente sabe que começando a vacinação em todo o país, as pessoas não vão poder abandonar os protocolos, que é o distanciamento, uso de máscara. Você acha que a população, a gente conversou um pouquinho no começo do programa da saúde mental, você acha que a população está preparada para aguentar mais esse tempo de isolamento, de protocolo? Você acha que há uma mudança de comportamento? O que a senhora sente, a senhora que é uma formadora de opinião aí nas redes sociais? Olha, para que nós possamos abrir mão de tanto isolamento, é necessário adotar esses protocolos. Então, eu não vejo hoje condições para um fechamento como ocorreu no início. E não vejo necessidade. Por quê? Porque aquele fechamento ocorreu para organizar o sistema de saúde. Milhões foram liberados. Os governantes que não usaram esses milhões para organizar o sistema foram, na melhor das hipóteses, incompetentes. Então, não tem mais motivo para um fechamento generalizado como houve no início. Agora, o comportamento responsável com a máscara, com o álcool gel, com o distanciamento, evitando eventos, evitando cerimônias, evitando festividades nesse período, me parece uma necessidade. Nós não podemos negar a necessidade. E insisto, tanto o presidente da República como o governador do Estado deveriam decretar o cancelamento do Carnaval. Não só as festividades, que deixou muito a cargo de cada localidade, não está muito claro que não haverá essas festividades, mas o próprio feriado. Porque se se mantiver o feriado, todo o comércio fecha, todos os estabelecimentos, mesmo que estão em funcionamento, se fecham, as pessoas vão para a praia, levando o vírus para o litoral. Então, acho que tem que ter um pouco de inteligência. Inteligência que, a meu ver, respeitosamente, faltou no final do ano. Porque fecharam tudo na capital, todo mundo foi para o interior e para o litoral. E a gente acaba comprometendo as outras cidades, que inclusive tem menos estrutura do que a capital. Agora, a senhora com larga experiência jurídica, uma história, né? O Plano São Paulo, por exemplo, foi decretado o fechamento durante o ano novo e algumas cidades não cumpriram. Quais as consequências disso, deputada? Então, eu sei que o governador não gosta, mas ele está experimentando um pouco do próprio veneno. Porque quando o presidente quis mandar, ou abre ou fecha, o que o governador, ao lado dos demais governadores, disseram? Não, nós governadores estamos mais próximos da realidade. Então, nós vamos fechar. Foram ao Supremo. Os prefeitos estão usando o mesmo argumento. Entre o governador e os prefeitos, os prefeitos estão mais próximos, eles têm melhores condições de avaliar. Então, me parece que tem que haver humildade de todas as partes. Um pouco mais de diálogo, um pouco menos de postura de determinação e comando e uma negociação. Porque há localidades em que vai ser necessário um pouco mais de rigor, há localidades em que não será. E todo o fechamento excessivo, ele gera consequências e revoltas. Entendo, deputada. Dentro disso ainda, houve muita discussão em relação ao Enem. Realizado o exame, algumas pessoas acabaram ficando de fora, porque as salas de aula dentro da segurança estavam lotadas. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Me chamou a atenção, se eu não me engano, o secretário de Estado da Saudi Angora Stein, numa coletiva recente, ele falava, ah, o pessoal quer cancelar o Enem, mas os jovens vão nas baladas, o jovem não mantém o distanciamento, gosta de aglomeração. O que a senhora acha disso? O que eu digo é o seguinte, eu conheço jovens, idosos, muito responsáveis, muito irresponsáveis. Eu não generalizo, sabe? Dizer, olha, esse grupo social está sempre certo ou está sempre errado. O que me chamou a atenção foi que os veículos de informação criticaram muito a manutenção do Enem e não falaram nada sobre a realização da FUVEST. Que aconteceu uma semana antes. Sim, então, me parece uma questão ideológica, porque como a FUVEST não é organizada pelo governo federal, aí ninguém criticou. O Enem é pelo Ministério da Educação, aí todo mundo critica. Então, essas questões estão muito ideologizadas e a população sai perdendo. Fiquei um pouco, assim, estranhei um pouco o fato de ter salas lotadas, então precisaria ter havido uma melhor organização para que aqueles alunos que se deslocaram, que se dispuseram a realizar o exame, não fossem prejudicados. Pelo que eu vi, esses alunos poderão fazer a versão online numa outra data. Não tem sentido essas pessoas serem prejudicadas, isso não pode acontecer. Mas a realização do exame em si, como também a realização da FUVEST, eu entendi que foram decisões corretas, porque nós temos que seguir numa postura responsável, mas nós não podemos parar a vida. E a repercussão para a saúde mental dos jovens, ela é inegável. É muito tempo de isolamento. Eu nem estou falando do ensino à distância, porque eu sou uma defensora do ensino à distância, mas, assim, é muito tempo de falta de convívio social, de falta do convívio dos estabelecimentos de ensino. Se nós não realizássemos a FUVEST, os outros vestibulares, o NICAMP também fez, o ENEM, nós estaríamos, talvez, atrasando em mais um ano a vida desses jovens. Então, tem que conciliar as necessidades da vida real com a outra necessidade primordial da vida real, que é ter um posicionamento, um comportamento responsável nesse momento. E agora, dentro desse assunto, a Secretaria Estadual de Educação já determinou a volta às aulas presenciais a partir do dia 1º de fevereiro. O que a senhora acha sobre isso? Acha que é adequado no momento, já que alguns prefeitos do Estado de São Paulo já falaram, ó, na minha cidade não vai voltar. Já entra nessa discussão que a senhora mesmo disse, né? E o que a senhora acha? É, nós estamos vivendo um momento, eu até falei isso quando começou essa discussão toda, que é um momento de reflexão sobre a nossa federação. Em certa medida, essa pandemia, ela ensejou uma discussão sobre a nossa federação. Até os apoiadores do presidente sempre defenderam muito o modelo americano, que é um modelo de confederação. E quando os governadores se, vamos dizer assim, revoltaram, né? Por uma maior liberdade, eles não gostaram. Agora os governadores é que não querem ver essa liberdade dos prefeitos. Então, assim, as aulas precisarão ser retomadas. Não é nem só por uma questão acadêmica, é também por uma questão de convívio e de saúde mental. Me parece que há condições. Ainda os números que impactam crianças e adolescentes são números, vamos dizer assim, que não ensejam o maior cuidado. Os protocolos podem ser adotados nas escolas. Muitos professores não quiseram voltar no fim do ano, alegando que não tinha sentido voltar em novembro e dezembro. E eu concordei com esses professores. Agora, eles não podem prejudicar os alunos não querendo retornar no começo do ano. Porque, infelizmente, parece mesmo que é não querer trabalhar. As pessoas estão trabalhando, os comerciários, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública, os profissionais da assistência social. Só os professores querem continuar ganhando salários sem prestarem serviço? Não dá. Agora, a senhora acha que essa escolha podia ficar aos pais ou não? É uma escolha que deve ser determinada pela Secretaria de Educação. Veja, se um pai ou uma mãe disser, não vou mandar meu filho para a escola porque ele tem uma comorbidade, não vou mandar meu filho para a escola porque tem aqui em casa uma situação de comorbidade, eu entendo que o pai não pode perder esse espaço de manifestação. E ele tem que ser levado em consideração. Mas a orientação primeira, a meu ver, deve ser o retorno para as aulas, sim. Tadda, é um outro assunto que nos comoveu e nos preocupou bastante nos últimos dias foi a crise no Amazonas. Falta de oxigênio, UTIs superlotadas. A senhora sempre tem uma visão ampla. A senhora acha que outros estados do Brasil podem passar por isso? Acha que se deve ter um alerta em relação a isso? Qual que é a sua visão? Então, hoje pela manhã eu participei de alguns outros programas e a pergunta era, quem é o responsável? Quem cometeu o crime? Inclusive o Procurador-Geral da República instaurou uma investigação para apurar se houve responsabilidade penal, seja do ministro, seja do governador, seja do prefeito. Na medida em que houve a transferência de mais de 300 milhões de reais para o governo local, me parece que as responsabilidades estão ainda no âmbito local. Muito embora os formadores de opinião queiram jogar isso para o presidente da República. Mas o que interessa é menos saber quem errou atrás. É resolver a situação do Amazonas com a ajuda e a participação de todos e evitar que isso ocorra em outros lugares. Então, tentando traduzir de maneira mais clara, depois do fenômeno, do evento terrível do Amazonas, se um prefeito ou um governador permitir que falte oxigênio na localidade da sua competência, nós poderemos estar, sim, diante de um crime de omissão passível até de um flagrante. Então, é assim, houve a situação lá, até levantaram várias hipóteses, depois, com calma, pude perceber que aumentou muito a demanda, então as empresas mais locais não deram conta, a chegada de mercadoria no Amazonas é algo complexo, é complexo, transportar oxigênio também não é simples, então houve todo um contexto ali. Agora, não se pode admitir, depois do que aconteceu ali, que outros gestores já não estejam cuidando para que a população não morra por falta de oxigênio, porque é o básico, né? Com certeza, acho que serviu até de alerta para que todos tomem cuidado, né? Porque aí já está avisado, entendeu? Aí é mais grave. Exato, e foi muito triste, lamentável, a gente espera que se resolva da forma melhor possível, mas infelizmente vidas já se perderam e com certeza os responsáveis têm que ser cobrados. Agora, deputada, chegando aqui no estado de São Paulo, a partir de 1º de janeiro, teríamos aumento de CMS em algumas categorias e o governador acabou recuando, principalmente nos medicamentos genéricos, no agronegócio. O que a senhora acha sobre tudo isso? Porque a senhora tem falado muito e debatido muito sobre isso. Sim, porque eu sempre digo, eu não me importo de defender uma pauta impopular. A própria reforma da Previdência é uma pauta impopular. E eu defendi porque sou favorável, sempre fui favorável. Mas eu não gosto de surpresas no meio do caminho, como quando foi baixado um decreto instituindo cobrança das aposentadorias de quem ganha menos do que o teto do INSS. No caso da diminuição do incentivo fiscal do ICMS, foi muito parecido. Houve a promessa de ter essa diminuição, houve compromisso, porém, sem impacto nos medicamentos, sem impacto na cesta básica. E o governo baixou decretos descumprindo esse compromisso. Foi por isso que muitos setores se revoltaram, eu dei apoio a esses setores por força dos decretos que descumpriam o compromisso. E na semana passada, o governador reconheceu e recuou nessas matérias. Agora eu recebi outros pleitos de outras categorias dizendo que os aumentos foram além do que foi anunciado. Então, eu estou tentando checar um por um, porque é uma matéria muito árida, é uma matéria muito cheia de detalhes, tem a alíquota, tem o que é incentivo fiscal que incide sobre a alíquota, tem o que é incentivo fiscal que incide sobre a base de cálculo, entendeu? Tem toda uma questão em termos da acreditação. Então, como foram muitos decretos, vários setores, nós vamos olhando um a um, mas esse recuo do governador, eu considero muito importante, até porque demonstrou que nós estávamos falando a verdade em termos dos compromissos assumidos pelo governo aqui na casa. Agora, deputado, outro assunto que é bastante discutido e aí em âmbito nacional e mundial, é a questão das redes sociais. Por exemplo, outro dia tivemos um post aí do Ministério da Saúde que o Twitter simplesmente, ele barrou dizendo que era conteúdo não específico da Covid-19 e tudo mais. e a senhora, na época, criticou, de repente, que tipo de médicos o Twitter tem para dizer se aquilo era ou não era. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso e aí junto das fake news, que nos assolam, outro dia mesmo, eu acompanhando que a senhora recebeu um áudio que parecia real e era uma fake news. É, o áudio chegou para mim e eu não consegui confirmá-lo. Na dúvida, preferi fazer a retratação. E depois, os fatos que foram aparecendo realmente mostraram que não tinha procedência, entendeu? Mas eu prefiro correr o risco do excesso de informação do que pecar pela omissão do que o cerceamento. Então, assim, está me assustando muito esse movimento do Twitter, sabe? As pessoas podem, eventualmente, fazer uma publicação com base numa informação errada. O correto é voltar atrás, né? Como eu fiz, fazer uma publicação. Olha, desculpa. Pedir desculpa para as partes envolvidas. Mas é melhor a gente ter excesso de informação, liberdade de manifestação, do que uma entidade que nós não sabemos quem é, dizendo o que pode e o que não pode ser dito. Então, eu achei assim, eu vou utilizar um termo não técnico, o fim da picada, entendeu? O Twitter marcar uma publicação do Ministério da Saúde que dizia o seguinte, se você tiver sintomas de Covid, procura o serviço médico para fazer o tratamento precoce. Entendeu? Pois é, a palavra tratamento precoce ela dá interpretação para várias vertentes. As pessoas estão interpretando incorretamente por ideologia. Tratamento precoce não tem nada a ver com tomar remédio para prevenir doença. Não é assim, olha, como tem uma pandemia, eu vou tomar isso aqui porque... Não! Tratamento precoce é, uma vez diagnosticada a doença, iniciar o tratamento dessa doença. Aí vem um monte de gente que se avora a condição de profissional de saúde dizer, ah, mas não tem antibiótico contra vírus. Ah, mas não tem anti-inflamatório que mate coronavírus. É verdade. Mas você vai fazer o quê com uma criatura que está com uma pneumonia que tomou 50% do pulmão? Você vai esperar o corpo reagir? Você vai fazer uma reza? É isso? Sem nenhum demérito às rezas. Mas pode rezar também, mas você não pode deixar uma pessoa dessa abandonada à própria sorte. Então, o tratamento precoce é diagnosticar e tratar. Tratar com o quê? Com o que se tem. Ah, mas as vacinas, ótimas vacinas. Nunca ninguém vai me ouvir falar mal de vacina. Agora, o fato de ter vacina não significa deixar morrer quem já está doente. Exatamente. Aí, voltando um pouquinho, a senhora tocou nas vacinas, eu tinha mais uma questão a fazer. Esse conflito entre São Paulo, o Ministério da Saúde, em relação a... tem que deixar as vacinas em São Paulo. Não, tem que mandar primeiro para o Ministério fazer a triagem e depois se meter. O que a senhora acha sobre isso? E lhe pergunto, será que teremos mais entreveiros em relação a isso? Olha, infelizmente, eu acho que sim, que teremos mais. Porque parece que tanto o presidente como o governador, eles querem brigar. A sensação que eu tenho é que eles querem brigar. Entendeu? Eles pegaram uma birra um do outro, eles iniciaram um processo eleitoral muito, aí sim, muito precocemente. Isso está atrapalhando a população, está atrapalhando, inclusive, esses próprios governantes. Então, assim, nós percebemos que são alfinetadas, picuinhas, indiretas, completamente desnecessárias, tanto para um como para outro. A questão da vacina ficar ou ir, eu não vejo lógica em nós pegarmos todas as vacinas, mandarmos para Brasília, para depois a parte de São Paulo voltar. Isso não tem lógica logística, isso fere inteligência, vai ser mais caro, você manda para depois voltar. E isso, de certa forma, atrasa o início da vacinação. Então, acho que é um formalismo que não traz nenhum benefício para a população. Me pareceu muito mais inteligente enviar a vacina para o Ministério da Saúde, distribuir para os outros estados e já ficar com a nossa parte aqui para imediata aplicação. como começou ontem, né? Agora, exatamente. E como a senhora viu o trabalho da Anvisa em aprovar essas vacinas? Olha, o pessoal fala de marketing, de teatral, que o governador foi teatral. A Anvisa também foi um pouco teatral na medida em que faz uma reunião pública. O ministro também foi. Então, assim, eu acredito que agora vai entrar um pouco mais na normalidade. Outros requerimentos de uso emergencial para esta mesma vacina, mas as novas quantidades, pelo que eu entendi, já serão fabricadas aqui. Até fiquei estranhando essa informação, porque quando eu fui ao Butantan, eu não vi um espaço para a Coronavac ser feita aqui. Ou a vacina do Butantan. Porque tem a produção de outras vacinas que já são, né? O que eu vi foi o envasamento, ou o envase, da Coronavac aqui no Brasil. Mas estão dizendo que já vai começar a fabricar aqui, ótimo. Então, penso que a Anvisa vai poder agir de maneira um pouco mais acelerada agora, que já conhece, que já analisou a maior parte da documentação. E eu gostaria muito que agisse da mesma forma com relação ao soro. Porque esse soro já pode começar a ser ministrado para quem está internado, entendeu? Então, você faz um combo, né? É a pesquisa na população, mas já como forma de tratamento também. Sem dúvida nenhuma. Pode salvar muitas vidas. Com certeza. Agora, deputada, Assembleia Legislativa de São Paulo, quais suas perspectivas aí para o ano de 2021? Do seu mandato, da casa? Como a senhora vê esse ano aqui na Assembleia Legislativa? A casa, ela tem uma maneira de funcionar. que fica aquém dos meus desejos, né? Em termos de celeridade. Eu sou uma pessoa muito agitada. A velocidade da casa, para mim, ela chega a irritar. Então, eu acho que nós poderíamos produzir muito, mas não é que nós não produzimos. Nós produzimos, mas eu entendo que poderíamos produzir muito mais, poderíamos profissionalizar muito mais. a nova gestão, que tudo leva a crer, será de continuidade, mas poderia trazer uma nova mentalidade. Eu entendo que a casa precisaria de um setor técnico, sabe? Para servir todos os deputados de maneira mais profissional, de maneira mais profissional, hoje falta, falta, faltam estatísticas, faltam dados, tanto é que eu estou procurando para contratar um estatístico para o meu gabinete. A rigor, esse grupo poderia servir a Assembleia inteira, de maneira apartidária ou suprapartidária, como preferir. Eu gostaria muito de conseguir aprovar o meu projeto para acelerar a adoção, gostaria muito de conseguir aprovar o projeto para proibir gastar dinheiro público em publicidade, só com sentido de promoção do governante do momento, não importa quem seja ele, mas eu acho que vai ser muito difícil, porque tem um jogo, cada um aprova um, nem todo mundo aprovou um, e aí entra as questões das pessoalidades, as questões partidárias, entendeu? Então, eu acho que o trabalho vai ser muito mais levantamento de grandes pautas, contribuição com argumentação, fiscalização do executivo, que eu tenho feito, ninguém reconhece, mas eu tenho feito assim com bastante rigor, seja na CPI, seja nas comissões, seja pela expedição de requerimentos de informação. Eu vejo muito mais esse papel de evitar coisas ruins do que conseguir, infelizmente, implementar as coisas boas que eu quero realizar, até porque existe uma mentalidade posta de desmerecimento do papel do deputado estadual, que é visto ainda como aquele parlamentar que dá nome de rua. A senhora ainda acha que a visão é essa lá fora? Com certeza. Não só lá fora, aqui dentro também, porque quando a gente aparece com uma novidade muito grande, tem dificuldade para fazer o projeto andar. Agora, deputada, é importante a gente estar chegando nos momentos finais deste programa, mas eu gostaria de falar, a senhora remeteu, se eu não me engano, a sua lei aprovada da cesárea para várias assembleias legislativas, para os presidentes das casas, é isso? Quando eu propus o projeto para a mulher poder escolher a via de parto, eu já mandei para os presidentes das assembleias. Eu lembro que eu fui visitar o Amazonas na época, levei pessoalmente. depois, quando eu distribuí o projeto da publicidade, também enviei para todos os presidentes. Agora, no início do ano, assim que abriu a casa aqui, eu remeti também o projeto da adoção para trazer celeridade para todos os presidentes das assembleias. E já falo aqui de público que todos os demais projetos que eu apresentei ou os que eu vier a apresentar, todo e qualquer colega deputado estadual de qualquer estado da federação, não importa o partido, está autorizado, obviamente, adaptar para o seu estado e apresentar. Não precisa sequer me pedir autorização, já está dada e esse movimento só vai ser um motivo de grande honra para mim. Porque as ideias que eu apresento, eu apresento porque eu acredito nelas. Não é para ter nenhum tipo de ganho político com isso, não é para aparecer, é para efetivamente implementar o bem. Então, se algum colega concordar e quiser multiplicar, só vai trazer mais força para a ideia, que é o que importa. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal. Esse foi mais um Alespe Cidadania. Você continua com a programação da Rede Alespe e também acesse nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Você vai lá, segue o nosso canal e recebe todo o conteúdo do maior parlamento da América Latina. Até o próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!